É o Carnaval de Ceiba, aqui são 3 horas da tarde e 6 horas no Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que belo cavalo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que belo! CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL